Oi pessoal que me acompanha aí no canal do Norte, sou o Damião, né? E hoje, pessoal, eu... Na verdade, eu tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês aí que me acompanham no canal que eu fiz aí um pré-vídeo com o Aristeu, né? Do canal manual do Aristeu, né? Que ele é... Na verdade, ele é um humorista daqui da nossa cidade, né? E, infelizmente, não vai ter esse podcast, né? Na linguagem dele, o pessoal chama de podcast, mas é um papo descontraído, né? Que eu ia fazer com ele E... Na verdade, não vai acontecer, por quê? Ele tá com a equipe nova aí que tá produzindo ele, né? Segundo ele, mandou um zap pra mim A gente tinha marcado, pessoal, pra ontem Hoje é dia... Que dia que é hoje, né? Cinco Hoje é dia cinco de outubro Ontem foi dia quatro, era pra ser ontem, né? Dia quatro de outubro, às três horas da tarde A gente ia começar a fazer um papo descontraído aqui nesse sofá aqui, gente Aqui em casa, né? Mas, segundo o Aristeu, não vai poder fazer isso, né? Mas eu acredito que isso aí não partiu do Aristeu, viu, pessoal? Vocês que viram o vídeo aí, né? Que eu fiz três vídeos, ó Fiz um lá no centro, do lado do Montana, né? Um pré-vídeo lá, falando que ia ter um podcast, né? E depois na feira, no vídeo da feira, né? Da feira livre de Biporã Eu encontrei com o Aristeu e falei também E sempre ele mencionando Vamos fazer assim, a hora que você quiser Depois no vídeo da Igreja Matriz, né? Que eu fui... Eu tava lá na rotatória E falei, ô Aristeu, Aristeu Aí ele veio o meu encontro, né? Aí mais uma vez mencionamos o podcast, né? Que na verdade o ponto é o seguinte, gente Esse canal é novo E algumas pessoas É... Não tá acreditando, né? Que a gente pode chegar longe, né? Então eu acredito que essa equipe aí Que tá produzindo o Aristeu Eles têm que ter uma mentalidade diferente, né? Eles têm que aprender uma coisa Isso aqui que eu vou falar não é pra você, Aristeu Você é um ser humano fantástico Um coração maior do que você Eu te conheço muito pouco, mas A cidade de Biporã conhece bem você E eu acredito que isso aí não partiu de você, não Porque a gente tinha combinado várias vezes Aí no centro, né? Fazer algo nosso E eu divulgo os artistas da nossa cidade aqui Eu também falo que o município também devia É... Investir mais um pouco nessa parte cultural aí Que eu vejo os artistas reclamando muito, né? Muito que não tem oportunidade de mostrar seus trabalhos aí, né? Eu acho que deveria voltar aos shows de calor Que tinha antigamente, né? E... Mas é o que... O que eu falo é isso aí Esses caras que tão produzindo você aí, Aristeu Eles... Eles têm que entender uma coisa Que o pequeno Um dia possa se tornar grande Né? E é eles que vão fazer a diferença Então eu queria que eles frisassem bem isso que eu acabei de falar agora Né? Eu não... Eu não... Eu não te chamei pra mim Alavancar meu canal Eu te chamei pra mostrar como um talento de Biporã Uma pessoa aí que tá deslanchando Do Brasil aí Que tem vários humoristas no Brasil Inclusive eu sou do Nordeste, né gente? Não é porque eu sou do Nordeste Que eu criei esse nome Canal do Norte Eu criei o Canal do Norte Focado aqui no Norte do Paraná Porque a nossa pronúncia Nós nunca falamos assim Eu sou do Norte Eu sou do Norte É a pronúncia do interior Eu sou do Norte Aí Deus me inspirou pra mim criar esse nome Canal do Norte, né? E na verdade eu sou nordestino Eu vim pra cá com 7 meses de idade, né? Vim na época que era de trem Eu vim pra cá para o Paraná Tô aqui até hoje Mas eu viajo pro Nordeste A gente nunca perde as origens, né? E lá eu sei que tem muitos humoristas E eu queria alavancar o Aristeu também Naquelas regiões Nem o Brasil inteiro Só pra falar pro pessoal que tá te produzindo aí Aristeu Que o Brasil inteiro não te conhece ainda não, cara Né? Com todo o respeito que eu tenho por você O Brasil inteiro não te conhece A proposta do meu canal Ela te mostra mais e mais pro Brasil inteiro Em alguns lugares que você ainda não Ainda o pessoal não te conhece Né? Então eu queria que eles põe essa mente A mentezinha deles pra funcionar E pensar de outra forma Que é começando lá de baixo E chega lá em cima Né? Você sabe muito bem Aristeu O que aconteceu com você aí, né? Abre teu olho É essa a dica Essa é a dica que eu te dou aí, né? Eu não sou criança Eu não tô brincando com o seu trabalho Né? Inclusive eu não tenho Eu não tenho Eu não insisto em fazer isso aí Contra a tua vontade Nem contra a vontade De algumas pessoas que estão do teu lado Então Melhor a gente deixar quieto Eu peço desculpa ao pessoal que me acompanha aí E E peço aos artistas aqui da cidade Que tem uma chance Uma oportunidade Quer uma oportunidade pra Ser divulgada aí Pro Brasil e pro mundo Eu tô de portas abertas Não cobro um centavo Pra mostrar um artista daqui da cidade E tenho certeza que eles vão muito longe Né? Que esse canal A minha proposta é essa Gente É realizar ações Né? Eu sei que tem muita gente aí Que é contra, né? Porque a minha função A minha profissão Sempre foi de pintor na cidade Né? Então tem um partidozinho aí do contra, né? Mas isso aí acontece Nem Jesus Cristo Ninguém Todo mundo aqui que vive na terra Nem todo mundo adora Jesus Cristo Né? Então comigo não vai ser diferente Mas é Um pouco é um desabafo também Porque tem Muita gente negativa, né? Então não é assim que o Que nós vamos É... Progredir, né? Gente que pensa assim Sempre vai andar pra trás Então esses caras que pensam aí Que só pode ir num canal aberto aí Um canal aí de nome Tá totalmente enganado Você tem que saber, ó Vocês tem que saber Vocês que produzem aí Vocês que são produtores aí de vídeo Que quem alavanca vocês É o povão E eu tô sempre do lado do povão O povão sempre Vai tá no canal do norte Vocês podem ter certeza Aqui não tem frescura não, gente Aqui não tem negócio de tudo bonitinho Tudo arrumadinho, não É o jeito que o povo gosta É o jeito que o povo quer E é isso aí, pessoal E eu Eu peço que compreenda Esse desabafo aí Que não aconteça novamente, né? Porque comigo já aconteceu Algo no passado Que eu sofri pra caramba Que foi com relação A música que pouca gente sabe Né? Fiquei muitos anos aí É... Muito chateado Com o que aconteceu em Londrina Com a cantora aí Que fez eu passar E que eu não quero Que aconteça com outras pessoas, né? Então esse é o meu desabafo E agradeço a compreensão De vocês aí O tempo que vocês tiraram Pra ouvir isso Né? E que não aconteça mais isso, né? Eu me sinto assim Né? Não tem explicação Né? Mas é isso aí, gente E desde já Eu quero agradecer A todos que acompanham o canal aí Né? É um canal novo Mas é um canal Que quer levar as coisas a sério E não tem essa De ficar escondendo as coisas não Gente Eu não escondo as coisas não É pra falar a realidade mesmo Que tá acontecendo Né? Então é isso aí E agradeço mais uma vez A todos os inscritos aí Que são mais de 400 inscritos no canal Dois meses de canal que eu criei Que Deus abençoe todos vocês É o que eu desejo De todo o meu coração Viu? E pra você também, Aristeu Que Deus te ilumine Você é um baita de um artista Né? A população de Bipó Não te adora Mas Abre o olho desse pessoalzinho Que tá do teu lado aí Que não é assim que funcionam as coisas não Fica com Deus, Aristeu Que Deus te abençoe Né? Que você progrida e cresça Né? Nesse Brasilzão No mundo Você é um talento Você é um super talento É isso aí que eu desejo pra você Até o próximo vídeo aí, pessoal E aí E aí E aí